Oi pessoal, bom dia gente, tudo bom com vocês? Nossa, que estranho falar tudo bom, tudo bom, hoje é dia 16 de junho e se você está fazendo aniversário hoje, nesse dia, beleza, que Deus te abençoe muito, que você come bastante bolo, bastante brigadeiro, bastante beijinho, aproveite bastante hoje porque é o seu dia, não é mesmo? Exatamente, estamos aqui no carro agora, o nosso bate-carro, é assim que você fala ou é? É, no bate-carro da vida, tem uma mulher atrás de mim, quase lambendo a minha bunda, tem uma raiva de gente desagena, tem um radar bem na minha frente, ela vai passar com tudo, vai pegar a boca queridinha, olha, ela vai passar acima de 60 por hora, não pode, aí a pessoa fica assim atrás de você, tem uma barba de pessoa, fica cutucando, gente, tem a placa de velocidade, é pra você obedecer, não tem necessidade de você ficar, sabe? Aí a pessoa fica assim, ah, 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 tudo bom, aí eu peguei e saí de lado aqui, vai, fia, vai, aí ó, pega o sinal, pegue, também viu, pegou o sinal vermelho E agora estamos indo para a clínica, porque eu vou fazer a limpeza de pele, né, mãe? Isso, é tirar os cravinhos, as impurezas, né, gente? Porque limpeza de pele é muito bom, vamos ficar aí com a pele doada E quando vocês estão vendo a minha face agora, vocês estão necessitando, né? É, a Thalita falou, mãe, posso passar um pózinho? Eu falei, não, você vai chegar lá, eles vão limpar Eu só passei um batomzinho, mas tá bom, né, gente? Chegando lá, a mamis vai filmar pra vocês o processo e tal, né, mamis? Isso aí, gente, então, até daqui a pouco Até daqui a pouco Gente, já chegamos aqui na clínica da Oi, Bete Hoje ela tá sem a máscara, aquele dia ela tá toda cabufladinha, né? A Thalita tá aqui com uma máscara, essa máscara, é uma máscara, Bete? É um emoliente, nós vamos fazer o aquecimento com aquela máscara lá do Jason Gente, aquela famosa, a máscara do Jason lá Vai atacar novamente aqui, então, pra gente fazer a emoliência, pra retirar os comedões, né? São os cravos e vamos controlar a oleosidade Ah, legal No segundo momento também, a gente pode estar cuidando das manchinhas, né? Porque a aplicação da acne são as manchas, manchas e cicatrizes Então tem como a gente estar equilibrando a pele, deixando a pele maravilhosa Aham Né, Thalita? E eu estou linda aqui, gente, como vocês podem ver, eu tô com ácido aqui, ó Olha que coisa É, gente, eu tô com muita acne aqui, ó Não sei se vocês conseguem ver dessa região Então eu tô com um ácido aqui, e daí levantei, filmar a Thalita pra vocês verem Vai ver um bonequinho de neve Olha, que gata Agora vamos lá, Cris traz pra mim a máscara do Jason Gente, olha, já pensou se você encontra uma pessoa meia-noite com uma máscara dessa na rua? Mas é muito gostosa, porque ela aquece Então, tipo, dá um soninho Assim, é muito estranho, né? Você olhar uma pessoa assim, olha Mas ela é uma delícia, dá um soninho, né? Esquenta bastante o rosto Gente, olha só Thalita veio aqui pra clínica e virou a Fiona Olha, não tá igualzinha? Essa máscara aqui é do quê? É de argila Ah, de argila E ela é... Qual o benefício dela? Olha, é uma máscara que ela é remineralizante Ela vai repor os minerais Ela é clareadora, a nível de epiderme, ela vai dar uma clareada superficial Claro que as manchas mais internas que tem Eu tô olhando ali, agora que eu vi ali, ó Gente, ignora isso aqui, ó Agora que ela viu que ela tá falando Deixa o sonho do espelho aqui, eu tô muito linda Tá linda, vocês são lindas, maravilha E é uma máscara que, além de nutrir, ela clareia, então é bem bacana, tá? Que legal Pra gente controlar essas manchinhas Não vai ficar assim, tá, gente? Daqui a pouco melhora, tá bom? E eu vou passar a pincel no meu pescoço, gente, de novo, tá? De cócega Gente, voltamos A Thalitinha está com a pele hidratada Você viu, a Thalita está com máscara do Shrek Da Fiona, na verdade, né? E eu também tinha o retorno, eu esqueci Eu achei que era só o dia da Thalita Mas eu fiz também um retorninho Fiz mais uma limpeza de pele, né? É uma limpeza de pele também Passei um ácido, gente E olha, tô aqui tratando essa acne Não sei se vocês conseguem ver, mas desse lado do meu rosto Tá mais carregado Você começou a fazer um tratamento, né? Isso, isso Comecei a fazer um tratamento pra melhorar isso aqui Já deu uma boa melhorada Porque da primeira vez que eu vim, elas estavam assim, sabe? Tipo, gritantes Olá Olá Mesmo passando a maquiagem, ela estava muito assim Aí eu fiz a limpeza de pele Passamos creminhos, as máscaras Aquela máscara do Jason lá E hoje eu voltei Passei um ácido E melhorou, assim, tipo, muito Depois que terminou A pele tá tão macia Dá até dor de colocar qualquer coisa aqui, né, Thalita? Da Thalita também Ela tá fazendo um tratamento pra melhorar Deu umas manchinhas na acne É, hoje eu fiz a limpeza É, ela fez a limpeza Fez máscara, né? Isso E a Thalita tá precisa aqui, ó Tem uma manchinha que saiu dela de uma espinha Não sei se com vocês... Uma desgraça Isso aí já aconteceu com vocês? E sair aquela espinha chata E formar manchinha Tem que tomar cuidado Mas ela saiu feia mesmo Essa mesmo É, olha, tá vendo? Ali, ó Mas a gente tá cuidando E daí tinha uma musiquinha, gente Que relaxa tanto, tanto E eu sou muito elétrica Até assim, ó Tô até molinha Muito bom E eu quero voltar, gente Trazer a Yukinha No fim, a gente não veio essa semana Nesse parque do lado aqui, ó A clínica fica desse lado aqui, ó É bem esse aqui que eu tô apontando Tá bem feio, seu parque É, a clínica é aqui E o parque é bem aqui, ó Quero trazer a Yukinha pra passear E agora a gente vai lá na Cintiona Chegou uns produtinhos de beleza Que eu encomendei De uma, sei lá, uma vizinha Uma amiga da Cintia E ela avisou que chegou E eu vou buscar lá Então, bora lá Bom, voltei aqui agora, gente Pra finalizar o vlog de hoje Já chegamos em casa Pegamos as coisas na Cintia Que eram algumas maquiagens Já gravamos vídeo pra vocês Editamos também Não gravamos vlog fazendo essas coisas Porque eu acho que ia ficar muito repetitivo, né? Vocês já estão enjoados de ver isso Mas é isso Espero muito que vocês tenham gostado Do vlog de hoje Se você gostou, não esquece de Yuk Deixar o seu like Se inscreve aqui no canal Se você ainda não é inscrito Porque esse mês é mês de maturas todo dia E eu vejo vocês amanhã, ok? Beijão pra vocês e tchau! Tchau!